Conforme determina o artigo 35 do regimento interno e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da reunião de instalação da comissão de esporte e lazer destinada à eleição do presidente e do vice-presidente. Registro a presença dos deputados Carlinhos do BNH, deputada Índia Armelal, deputado Alan Lopes, deputado Márcio Gualberto e deputado Tiago Galhaço que está chegando. Foram apresentadas as candidaturas do deputado Carlinhos do BNH para presidente e da deputada Índia Armelal para vice-presidente respectivamente. Como votam os senhores deputados? Deputado Alan Lopes, como vota a vossa excelência? Carlinhos do BNH, Índia Armelal. Presta atenção, hein? Chapa infantil. Bom, eu também estou favorável à presidência do deputado Carlinhos do BNH e da vice-presidência da deputada Índia Armelal. Como vota o deputado Carlinhos do BNH? Favorável. Vou votar em mim mesmo, na Índia, minha grande amiga. Como vota a deputada Índia Armelal? Favorável. Favorável. Então, tendo maioria dos votos, assim, com muita alegria, eu declaro presidente da comissão de esportes, o deputado Carlinhos do BNH e como vice-presidente da comissão de esportes da Alerj, a deputada Índia Armelal. Parabéns a ambos. Presidente, por favor, vice-presidente também assuma os vossos lugares. Presidente, por favor, vice-presidente também assuma os vossos lugares. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer sempre a Deus, toda honra, glória, sempre vou mudar ele, seu Márcio Alain, minha amiga aqui, vice-presidente da Índia. Fico muito feliz de assumir essa comissão de esportes aqui na Alerj. É uma responsabilidade que nós temos, né? A gente vai pautar bastante aí para a gente estar bem alinhado com a Secretaria de Esportes, com o governo do Estado, tentar entender essa lei do incentivo esportivo para que ela chegue na Baixada Fluminense, no interior, não fique somente na capital. É uma ideia também nossa, Índia, da gente poder tentar entender, junto à Secretaria de Esportes, ao governo do Estado também, a gente poder levar o esporte novamente para dentro das escolas, dentro da sala de aula, que antigamente, quando... Ainda mais eu que sou cria de escola pública, estudei escola pública, e antigamente, quando o esporte funcionava dentro das escolas públicas, a gente tinha uma educação muito melhor, porque era um atrativo para trazer as crianças. Então, a gente tem muita coisa para a gente debater aqui nessa pasta, eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande trabalho. Fico muito agradecido de poder assumir a presidência dessa comissão, passar a palavra aqui para a minha vice e a Índia, meu irmão. Bom dia para todos. Boa tarde, não, né? Não, bom dia. Bom dia. Para quem não me conhece, eu fui atleta profissional de natação, e sou professora de educação física, então é uma área que eu tenho muito carinho. Também fui do projeto Segundo Tempo do Estado, dei aula na Brigadeiro Shore, na Taquara, então eu sei a deficiência que ele fala sobre. Nosso primeiro projeto foi embasado em esporte para PCDs, quem não sabe, pessoas com deficiências em academias. Então, realmente, eu acho que somando aqui a experiência com a vivência, vai ficar muito bom para trabalhar. Conto com a experiência de Márcio Gualber, que já está aqui, já, no segundo mandato. Estamos estreando, né, Alain? Então, estamos cultivando experiência. Esse aqui já está jacalilhado, vereador e tal. Mas eu conto com a ajuda de todos, mas estamos aqui para trabalhar. Eu sou uma pessoa muito alegre, vocês vão ver eu sempre brincando, mas eu gosto muito de debater, muito de saber o que está acontecendo. Não entrei para fazer apenas mais uma mulher, e sim a mulher, tá? Então, vocês podem contar comigo, a gente vai trabalhar muito em cima disso aí. E uma professora estar aqui sentando e poder estar de frente nessa comissão, eu fico muito feliz, tá? Vou passar a palavra aqui para a nossa vossa excelência, Alain Lopes. Bom, alegria muito grande ter o Carlinhos e a Índia, com a expertise que eu sei que eles têm para essa área. Tenho certeza que vão contribuir muito. O esporte é importante para tirar as crianças da criminalidade, inclusive. A gente sabe que na maioria dos esportes tem muita gente que não consegue avançar profissionalmente, mas o que, inclusive dentro da educação, o que aquilo traz para o jovem de melhorias, de desempenho, de disciplina, é muito importante. Então, fico muito feliz de ter o Carlinhos e a Índia compondo aí a presidência, a vice-presidência, respectivamente, porque nós vamos ter um ganho muito grande para o estado do Rio de Janeiro. E contem comigo para o que vocês precisarem, e tenho certeza que vocês farão um grande trabalho, e serão reconhecidos por isso. Obrigado. Roberto, passar a palavra para o Roberto. Bom dia, é uma alegria muito grande. Eu sei que a comissão de esporte da LERJ está muito bem representada, também pelos outros membros da comissão, não tenho dúvida nenhuma. E o esporte é uma ferramenta muito importante para crianças e jovens, para que todos, mas principalmente nessa fase, eles possam ser encaminhados para as virtudes, porque o esporte ensina disciplina, que é uma virtude, ensina o respeito, que é uma virtude, ensina a pontualidade, que é uma outra virtude. E isso vai impactar na sociedade. Isso vai ajudar os pais. Hoje, quando nós temos tantas famílias desestruturadas, é muito importante que as crianças pratiquem o esporte por isso, mas não somente por isso. Para que elas também se desenvolvam. Apesar de ser magro, eu sou bastante sedentário hoje em dia. Sinto a falta de praticar algum esporte, porque sei da necessidade. E vamos ver se, participando da comissão de esportes da LERJ, eu me animo e aprendo também. Porque, como o povo diz, nesta área eu sou pato novo. Então, assim, eu quero me colocar à disposição para ajudá-los nesta comissão. Contem comigo. E que Deus possa abençoar o mandato de vocês, possa abençoar a comissão, todos que participam dessa comissão, porque os frutos, quem irá colhê-los, sem dúvida alguma, é a sociedade. Então, parabéns a ambos. Fiquem com Deus. Obrigado. Vou só pedir a palavra aqui. Já está aí a sua primeira incumbência em criar um time de futebol da comissão. Esse ano melhorou, né? É isso que eu estou ouvindo. Fiquei sabendo. Mas ninguém me chamou por quê? Deixaram de fora. No outro foi sete nela. Que isso, gente? Eles tomaram de sete, nesse ano a gente reforçou, foi um a um. Então, deu uma melhorada. Mas, ó, a gente deixa um recado para todos que estão aqui também. Esporte, atividade física é vida. Vocês não entendem a necessidade, enquanto vocês não precisarem. Se você tem uma vida saudável, você se torna um idoso saudável sem precisar de muitas coisas. Eu sou crosfiteira. Reza a lenda, minha assessora também é crosfiteira. Que não aparece tem dias lá, tá? Então, assim, programem-se para se cuidar, para não ter que se tratar. O tratamento é muito mais fácil porque é com remédios. Mas cobra, isso tem um custo. Você se prevenir, dá trabalho, mas é uma vida muito mais leve. Então, o esporte, aqui a gente vai abraçar tudo, desde os nossos alunos, né? Nossas crianças para saírem das ruas até uma vida de qualidade, até os nossos atletas. Nós temos excelentes atletas que, infelizmente, não dão continuidade porque a gente não tem realmente o abraço. Eu fui uma pessoa que eu parei a minha vida porque a gente não tem uma estrutura. Eu fui para São Paulo. O nosso primeiro nadador, que foi medalhista olímpico, né? Em prova individual, foi o César Cielo. Ele teve que ir para fora do Brasil para conseguir uma estrutura. Então, realmente, essa comissão aqui, ela tem muito para fazer em todos os âmbitos, tá? Tanto criança, idosos e atletas. Não pensem vocês também que vão ficar só no Rio, só no Recreio, ou só no Abiguaçu. A gente quer abraçar os 92 municípios, tá? Essa é a ideia. Importante aqui também, o Galberto aqui falou da disciplina, né? No esporte, né, Índia? Muito. É importante demais isso até na criação da criança, no desenvolvimento da criança. Em todo lugar que eu vou, sempre pauto isso. Sem vergonha nenhuma de falar que eu sou cria do CIEP, tá? Galberto, eu sou cria do CIEP. Eu sou cria na época do CIEP, que o CIEP funcionava muito bem. O CIEP é incrível. Isso aí. Foi um dos maiores crimes que cometeram foi fazer o CIEP ficar da forma como está agora. E eu falo para vocês que naquela época do CIEP, eu praticava o esporte. Dentro do CIEP, tinha equipe de vôlei, de basquete, de futebol. E aquilo ali fazia com que as crianças se interessassem em ir para a sala, para a escola. Porque você só conseguia participar da equipe de futebol, ou de vôlei, ou de basquete, se você fosse bem na sala de aula. Então, o que acontecia? A criança se esforçava para estudar porque ela queria participar da equipe. Quando você retira tudo de dentro das escolas, você retira isso, o que acontece? Diminui o interesse da juventude de ir também para a escola. Então, você vê como é que o esporte ajuda também a educar o jovem, ajuda a trazer a criança para perto da gente. Isso é uma das coisas que a gente vai, a gente vai brigar muito por aqui, a gente chegar no entendimento. Até a gente acaba falando da parte da educação também, mas a gente vai acabar aglomerando tudo na nossa comissão. Vamos falar da parte da educação, que o esporte está caminhando junto. Eu tenho certeza que se a gente der um passo com isso, a gente vai começar a construir um mundo melhor, um mundo diferente, que é isso que a gente precisa, não é verdade? Aqui as nossas reuniões serão às terças-feiras. Às terças-feiras, né? É o horário que está disponível aqui às 11 horas. Todos aqui estão de acordo? Sim. Às terças-feiras, às 11 horas? Eu pensei que era... Você tinha dito 9 horas da madrugada. Não, não é isso, gente. Calma aí. 9 horas... 9 horas... Espera aí. Cai pra trás. De onde que tu vem? 9, Guaçu. Não tem como 9 horas, vai ter que sair 3 horas da manhã, filho. Não tem como. Ele falou a segunda vez, 11 horas... Vamos ter que pegar o primeiro japerino, filho. Recreio... Primeiro japerino, 4 horas da manhã. Mas o presidente me permite uma parte. Claro, claro. Eu acho que uma palavra que está permeando agora as reuniões das comissões é a integração, né? Porque, veja, a saúde também impacta na área de segurança pública. A saúde, não. A educação. A educação, não. O esporte. Que vai ligar à educação também. Que está ligado com a educação. E, veja, aqui nós estamos com o presidente da comissão de educação, nós estamos com o presidente da comissão de segurança e dialogando, né? Trocando ideias. Então, isso é muito importante. Isso não houve na legislação passada. Eu acho que isso vai ajudar também que essas iniciativas que vocês trazem, elas avancem mais facilmente por causa do diálogo, né? Por causa da interação. Então, isso vai ajudar bastante. Importante, importante. Não havendo mais assuntos a ser tratado, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos. Um bom dia. Obrigado.